Qual é a diferença entre simbicorte e seretide no tratamento da asma? Meu nome é Jorge Amado, sou médico pneumologista e nesse canal a gente tira dúvidas sobre as doenças do aparelho respiratório. Lembrando que eu faço atendimento online para todo o país, informações sobre atendimento. Aqui no canal tem o número da minha secretária e vamos responder essa pergunta que é extremamente comum. Vamos lá, simbicorte e seretide. Está aqui os dois medicamentos, são dois importantes medicamentos no Brasil e no mundo também, para tratamento da asma. Qual é a diferença entre um e outro? Vamos começar pelo simbicorte. O simbicorte, que é esse medicamento, é o nome comercial da composição de Budesonida com Formoterol. Lembrando que a droga-chave, a droga principal para tratar a asma é corticoide inalatório. Então, todo medicamento, toda bombinha para tratar a asma tem que ter corticoide inalatório. É o tratamento-chave, é o tratamento que vai manter a sua asma controlada. Então, o simbicorte tem um corticoide inalatório, que é a Budesonida, e tem um bronco dilatador de longa duração, que é o Formoterol. Então, é interessante porque num medicamento só, ele faz o quê? Ele desinflama o brônquio e abre, e mantém esse brônquio aberto por 12 horas. Está certo? A característica do simbicorte é que esse bronco dilatador, que é o Formoterol, ele tem uma ação, além de prolongada, é uma ação imediata. Então, é um medicamento que os últimos consensos mundiais de asma, que a gente chama de GINA, que é o consenso, é a principal literatura mundial sobre asma, que saiu agora, em 2024, a última atualização, ele já preconiza o uso dessa composição até nas crises. Então, o paciente que usa o simbicorte, ele usa para controle no seu dia a dia e uma eventual crise. Esse mesmo medicamento, ele vai servir também para, na hora da crise, ele ajudar a abrir. Por quê? Porque o Formoterol, que é o bronco dilatador dele, ele tem uma ação rápida, imediata. Então, ele bate ali, ele já abre o brônquio. Em questão de um, dois minutos, ele já está abrindo. E dura essa bronco dilatação por 12 horas. Lembrando que o que é a crise de asma, é quando o bronco fecha. Se ele fechou, para melhorar a crise, a gente tem que abrir. Tá certo? E o Seretide, que é esse aqui. E tem também, esse é o Seretide Discos, mas tem o Seretide em spray também. O Seretide, ele também é uma composição, é um medicamento que une dois princípios ativos. O corticoide, só que o corticoide do Seretide é a fluticasona, não é a budesonida. E um bronco dilatador de longa duração, que é o salmeterol. Então, só relembrando, o corticoide do Seretide é a budesonida, o corticoide do Seretide é a fluticasona. O bronco dilatador do Seretide é o formoterol. No Seretide é o salmeterol. Qual a diferença? O corticoide do Seretide é um pouco mais potente. Então, a gente consegue, a gente dá menos dosagem de corticoide para controlar a doença, enquanto aqui a gente precisa dar maiores doses de corticoide para controlar a doença. Porém, o bronco dilatador do Seretide, ele não tem uma ação tão de imediato assim. O salmeterol, ele abre o bronco por 12 horas, mas ele não inicia a ação dele tão rápido quanto o formoterol. Então, o Seretide não serve para resgate. Quem usa Seretide no seu dia a dia, se tiver uma crise, ele vai ter que utilizar o salbutamol, que é um bronco dilatador de ação rápida. Diferentemente de quem usa o simbicorte. O simbicorte, ele tem essa vantagem. Ele serve para manutenção e uma eventual crise. O Seretide, ele não vai servir, ele não vai ser tão eficaz numa crise, porque o bronco dilatador do Seretide, ele não tem uma ação rápida. Então, são duas ótimas opções para tratamento da asma. É claro que quem vai definir isso aí não é você, não é o paciente, é o pneumologista, porque a gente vai escolher de acordo com o perfil do paciente, de acordo com a gravidade da asma do paciente e com a adaptação do paciente ao dispositivo. Mas, na minha opinião pessoal, é que o simbicorte tem uma vantagem, porque no mesmo dispositivo você usa para manter a asma sob controle e usa o mesmo dispositivo para tirar de uma eventual crise. Lembrando que eu estou lá no Instagram, participando ativamente, diariamente, respondendo as dúvidas dos seguidores sobre as doenças do aparelho respiratório. E tem um vídeo muito interessante para dar continuidade a esse tema sobre bombinhas, que é qual é a diferença entre o Seretide e o Clenil. É um vídeo que eu gravei há um tempo atrás, está muito bem interessante. Vai lá, clica aqui, assiste e deixa lá seu comentário.